Preto, a gente não vai usar muito não, mano. A gente vai fazer... Caramba, mano! Fala, é sobreviventes! Vassilio Lagos aqui, começando mais um vídeo da nossa série Vila Automática. E, mano, como vocês podem ver, a nossa casa tá muito linda, mano. É isso mesmo. E, galera, mano, pra diferenciar um pouco o episódio pra vocês, hoje eu não vou mexer na nossa farm porque eu já terminei ela, mano. Isso mesmo, já terminei nossa farm de madeira. Minerei pra caracolos, perdi machado, tô com pouca espada, tô com uma picareta de diamante quase no zero e tô com uma picareta de iron, mano. Isso mesmo, picareta de ferro. E é o seguinte, galera! Se você não conhece, meu amigo, meu amigo, se você não conhece o canal do Darkas, passa o primeiro link na descrição. Ah, galera, e se você também quiser comprar o seu Minecraft apenas por 10 reais, segundo o link na descrição, você vai ter a minha lojinha lá, muito confiável. Pode ir lá, comprar, que eu vou estar enviando o Minecraft pra você, ok? Apenas 10 reais, mano. Então, dando essa continuidade aqui ao nosso vídeo, mano, o que eu quero fazer hoje pra diferenciar esse projeto de farm, 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 farm. Porque os últimos vídeos, mano, foram só farm e até eu tô enjoado, tá ligado? E, mano, pra mostrar pra vocês o que é minerar, eu vou mostrar pra vocês. Olha o que é isso aqui. 22 diamantes, meu amigo. Isso sim. E, mano, olha isso aqui de minério. Sem contar os minérios que a gente já tem aqui, que enxofre, mano, enxofre a gente encontra demais. Agora o ferro lá de fazer o pistão é meio... Tá aqui, ó. Esse ferro aqui, ó, que é o gemânio, é muito difícil. Mas a gente consegue. Então é o seguinte, galera, vou mostrar a farm aqui pra vocês e hoje eu vou trabalhar num projeto muito da hora, mano. Eu acho que vocês vão curtir. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, mano. Então, já deixa aquele like logo no começo do vídeo, que o like de vocês é muito importante. E vem um lobo... lobo... Leão. É. Parece que eu não quis me pegar, não. Ó, galera, se liga. Ah, moleque! Todos os pistão, mano. Isso mesmo. E ainda sobrou um pouco. Decorei aqui um pouquinho. E a nossa madeira vai ficar toda aqui. E pra esse projeto de hoje, mano, a gente vai precisar de madeira. Mas não dessa... É, talvez dessa madeira branca. Mas a gente tem que fazer um machado ainda, que a gente tá sem o machado, mano. Deixa eu pegar aqui uma folha, ó. Transformar ela em sepplen aqui logo. Pegar uma terrinha. Nossa, eu tô jogando tudo pra fora hoje. Aí, ó. Plantar aí, já deixar ele aí pra poder crescer. E aí, gerar mais madeira pra gente. E é o seguinte, galera. Hoje eu quero fazer, mano, uma área de treinamento. Isso mesmo. Uma área de treinamento de arco, tá ligado? Pra gente treinar de arco. Eu só não quero fazer pra ele, porque ele é muito frio e não dá pra treinar de arco. Mas eu quero fazer pra ali. Então é o seguinte, como a gente minerou, a gente tem material pra fazer que a gente vai precisar hoje, mano. Que é isso aqui, galera, ó. Opções, help, receitas. E hoje a gente vai fazer esse negócio aqui, mano, ó. Ih, rapaz, a gente vai mexer com tinta, molecote. Caraca, tinta. Nós estamos abrados, hein. Nós temos que fazer madeira branca e madeira preta, mano. Aqui, mano, ó. Primeiro a gente tem que fazer a branca. Agora eu não sei se é esse punch aqui, mano, ou se é esse aqui, velho. Porque se for esse aqui, é muito fácil. Esse aqui é fácil. Agora esse daqui... Ah, esse aqui, mano, eu acho que consegue. Pera aí, vamos ver. Galera, vamos ver o que a gente consegue, mano. Talvez a gente não faça tudo nesse episódio de hoje. Mas eu tenho um minério que eu minerei. Tá aqui, ó. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai colocar ele na forneia. Esse aqui já tava derretendo os ferros. Pra fazer minhas ferramentas novas, né. Que eu não vou fazer agora porque eu vou usar tudo de ferro agora. Aqui, galera, ó. Esse negócio aqui, mano. Que daí a gente pega um balde. Deixa eu ver onde é que tem balde aqui. Caraca, mano. Eu tenho que arroganizar as minhas coisas, velho. Na moral, eu tenho que colocar a plaquinha. Galera, se vocês quiserem, mano, que eu faço um cantinho dos inscritos, eu vou fazer, tá ligado? Se vocês quiserem gostar dessa paradinha, eu acho da hora. Eu posso fazer. Então, se vocês quiserem, mano, vai depender de vocês. Eu posso estar fazendo. Um cantinho dos inscritos. Ah, aqui não vai dar, mano. Aí, galera, ó. Pegamos a água aqui. E agora, o que é que a gente faz, mano? A gente vai colocar esse negócio aqui. Aqui, ó. Vai colocar um balde aqui. E vai colocar um desse aqui, mano. Ele vai transformar isso aqui em tinta branca, galera. Agora, eu não sei se é a madeira que a gente vai precisar. O seguinte, vamos fazer um teste, mano. Vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar uma madeira branca aqui em cima. Vamos colocar aqui mesmo. Aqui, em cima dessa pedra. Pronto. E vamos fazer isso aqui nela, mano. Agora, será que é essa madeira aqui que a gente vai precisar? Cara, deixa eu fazer um machadinho pra mim. Eu já tô agoniadinho, velho, com isso. Tô agoniadinho mesmo. Véi, minerar é chato, mano. É chato. Agora tá aqui, galera, ó. A gente tem essa branca aqui, mano. Agora eu não sei se é ela. Deixa eu... Vamos fazer mais. Beleza. Agora vamos tentar, mano, fazer aquela outra tinta lá, galera. Que é com isso aqui, ó. Aqui a gente vai colocar isso aqui, isso aqui, beleza. Ah, mas não é aqui, mano. É na crafting table. Então vamos colocar isso aqui. Ué, não é assim, não. Pra mim era assim, mano. Então, galera, pra mim era assim, mano. Vamos ver aqui. É, mano, é madeira branca mesmo. Agora a gente tem que fazer essa madeira preta. Pra fazer a trinta... A trinta. Pra fazer a tinta preta, galera, a gente vai precisar de quê, mano? A gente vai precisar da branca com carvão, se eu não me engano, mano. Ih, rapaz. Rapaz. Acho que a gente vai ter que fazer todas, galera. Pra poder chegar na branca, mano. Na preta, quer dizer. A gente vai precisar de fazer a branca. Depois, tenho que fazer essa vermelha aqui. pra fazer a vermelha, tem que fazer a rosa, que é essa. Pra fazer a rosa, tem que fazer a cinza, mano. Que é essa daqui. A cinza é o branco aqui, ó. com o carvão. Vamos tentar aqui logo fazer a cinza, mano. Cadê o carvão nito? Vou pegar um pouco aqui. Agora eu não sei se que um balde já usado... Ó. É, mano. Com o usado, já já não faz, tá ligado? Tem que ser um bem novinho. Tem que ser um novo aqui, ó. A gente tem que fazer um novo. Ah, mano. Por isso que não tava fazendo. Pera aí. Era, ó. Por isso que não tava fazendo, mano. Mas não vai fazer isso não. A gente vai fazer isso aqui. A gente já fez aqui o branco novo zerado. Pera que eu tenho que pôr aqui. Ah, mano. É tudo na fornalha, cara. Pensei que era na crafting table só pra jogar dentro e misturar. Então, mano. Agora a gente tem o cinza, galera. Depois do cinza, mano. Esse rosa aqui, ó. A gente precisa de uma flor rosa agora. Vamos lá fora ver se a gente encontra essa flor rosa. Galera, isso tá aqui, mano. Acho que é essa daqui, ó. Né? Vou pegar aqui a vermelha também. Porque a gente precisa da vermelha. Eu acho que é essa daqui, mano. Vamos ver agora. Caraca, mano. Dá trabalho pra fazer isso, velho. E a gente tem que fazer, mano, vários alvos. Não só um. Aí vamos ver, né? Como é que vai ser. Então, agora a gente vai colocar aqui o cinza pra fazer o rosa. Beleza. Beleza. Agora pra fazer o... A gente tem que fazer agora qual? Ah, tá. Agora a gente vai usar o... Esse aqui agora. Que é... Mano, que show, velho. E pra fazer o preto, mano, a gente vai usar... A gente vai usar novamente o carvão, mano. Caraca, essa complicação toda pra isso, mano. Colocar a lenha aqui pra poder... Beleza, galera. Agora a gente tem, mano, o preto, tá ligado? Vamos fazer aqui dois pretos aqui. Aí, ó. Beleza. A gente já tem tinta branca e tinta preta, mano. Agora vamos ver se com essas duas madeiras aqui a gente consegue já fazer os nossos alvos, mano. Ah, moleque. Mano, só faz um, velho. Júlio aí, galera. Mano, vamos dormir e amanhã a gente já tá com tudinho pronto, galera. Então, let's go, moleque. Então, galerinha. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Buenos dias, senhoras. Tá gravando. Tá gerando pedra ali a nossa farm. A gente vai precisar de pedra pra poder fazer... Pra gente fazer a nossa base lá. Pra onde a gente vai atirar e tal. Mano, esse centro de treinamento vai ser muito joio, galera. Eu espero que vocês curtam, mano. Vamos pegar aqui um pouco da nossa farm de madeira que já vai ser utilizada aqui. Ó, galera. Uma coisa que eu recomendo pra vocês é que nunca saia do mapa e deixe a árvore plantada porque acontece isso aí, ó. Os pistões ele empurra folha com tudo. Galera, o nosso reservatório não tá nem cheio, mano. Tipo assim, o reservatório ele não tá nem cheio e tal. Mano, olha isso aqui, velho. Eu vou pegar quase um pack. Se eu quiser eu pego um pack de madeira aqui, ó. E não tá nem perto de encher, mano. Isso aqui. Caraca, mano. Olha isso. Mano, agora vamos lá pra fora que agora a gente vai trabalhar com tinta, mano. Ah, moleque. Curtiu, né? Mano, agora a gente vai trabalhar com tinta, mano. vamos pra cá bem pra longe mais ou menos aqui e vamos transformar isso daqui em packs de madeira. vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. pra ver a chuva pra queimar nossa madeira. Mas vai queimar não. Então, galera, vamos com o branco agora que é o que a gente mais precisa e vamos tacando aqui, ó. E agora, mano, vamos com o preto aqui, ó. E agora, meu compadre, desceu o machado. Se fosse no mod lá, arrancava tudo. Que isso, rapaz? Estava deixando meus meus broco valioso pra trás. O preto, a gente não vai usar muito, não, mano. A gente vai fazer caramba, mano. Me arrepiei agora, galera. Caraca, moleque. Que medo, véi. Susto da porra. Mano, vai mesmo na minha cabeça, véi. Morri na hora. Tá vendo, galera? Mano. Banho de chuva nunca mais. Mano. Não terminava, não terminava o gelo. Antes que cai outro raiozito. Caralho, filmei isso, véi. Galera, esse restinho de tinta branca, mano, a gente vai gastar lá em casa. Ó. Então, let's go pra casa. Você viu, galera? Mano. Mano. trabalhar dentro de casa que é mais seguro. Vai ser melhor pra mim. Caraca, mano. Que raio, véi. Eu já tô pensando no raio. E aí, secou. secou, galera. Agora vamos ver, mano, quanto a gente vai conseguir fazer. Será que a gente consegue fazer pelo menos 15, mano? Impressão, nenhum algum vrido quebrou. Impressão, mesmo. Vamos colocar aqui os 15, mano. A gente fez um pack, véi, todo dia. Então, a gente vai conseguir fazer os 15 de boinas. quase os 15. Não, os 15, mano. Caraca, mano. Que top, galera. Mano, então agora a gente vai fazer o nosso arsenal, a nossa base de treinamento. Mas isso é claro, galera. Vai ficar para o próximo episódio. me desculpa mesmo, mas eu tenho que fazer isso, porque o vídeo está muito grande, e no próximo episódio a gente vai construir a nossa base de treinamento. O nosso centro de arqueiro, mano. Isso mesmo. Espero que vocês aqui, mano, às 9 horas para assistir e dar sua opinião de como vai ficar. Dê dicas, galera. Dê dicas de como eu posso fazer essa base do arqueiro, essa base de treinamento. Um abraço, meu, valeu e tchau.